O acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado neste sábado. Uma picape-estrada e uma motocicleta-titã se chocaram. Em entrevista, o condutor da picape disse que a colisão ocorreu quando ele trafegava pela perimetral sudoeste, sentido Avenida Idemar Rede, enquanto o motociclista seguia pela perimetral sudoeste, sentido Rodoviária. O motorista disse ainda que o motociclista não teria respeitado a placa de pare, invadiu a preferencial e foi atingido pelo carro. Eu vinha na perimetral subindo, sentido aqui o viaduto, e ele vinha cruzando, pô, xodou a sentido Água Verde. Aí eu criei ali, que nem vocês estão dando de ver, mas não deu para evitar. Quando bateu, ele parou em riba do parabrisa do carro ali. Com o impacto, o parabrisa do automóvel foi quebrado. A pancada foi tão forte que o motociclista sofreu fratura exposta em uma das pernas. O homem foi socorrido rapidamente pelo corpo de bombeiros e encaminhado ao hospital regional antes mesmo da chegada da nossa equipe ao local.